Música Meu nome é Tuzinha Alane, eu sou agente da Comissão Pastoral da Terra, né? Primeiro a dizer que é com orgulho que a gente participa desse espaço, né? Que tem a intenção de promover o diálogo e encaminhar as nossas questões e que é presidido por duas mulheres, por mulheres negras que estão na luta conosco e que nos representam. E nós queremos trazer agora, aqui para essa comissão, algumas áreas que a gente acompanha, alguns casos que a gente acompanha, né? A gente quer fazer memória ao prédio dos crioulos, que tem seu processo de regularização do diário, aliás, que foi conseguido na marra, né? Os quilombolas tiveram que ir à Brasília fazer a sua luta, se amarrar, se acorrentar para conseguir seu processo de regularização do diário, que está parado. A gente vem cobrar isso. E também a gente vem trazer aqui uma área lá de Capão Unis, que é uma área reconhecida pelo Estado, reconhecida como devoluta, e que recentemente houve um abuso de poder da justiça local lá. O oficial tinha um pedido da justiça, um aliminar, que previa a vistoria da área, a qualificação das famílias. E ele arbitrariamente foi lá, resguardado pela polícia militar, e queria reintegrar a posse das famílias da área. Nós fizemos essa denúncia e nós aqui pedimos, e aqui eu vou deixar protocolado ao final da minha fala, um documento onde a gente pede que esse abuso de autoridade contra as famílias pobres, camponesas, trabalhadoras, seja devidamente apurado. Outra coisa que nós queremos trazer aqui, reforçar a fala do companheiro pescador Rogério, é com relação às comunidades vazanteiras, pesqueiras, que já só reforçam a mesma fala. Que sejam retomados pela SPU, garantidas a realização das audiências públicas que foram suspensas com influência dos sindicatos rurais nas cidades onde elas foram marcadas. E que nós exigimos que a SPU retome o processo de regularização, que ela faça as vistorias e a medição das áreas de nível das comunidades, e que os despejos sejam suspensos. E que para além disso, lá na comunidade de Arapuim, onde está aqui também protocolado, que seja encaminhado o processo de reforma agrária para as famílias dessa região. E a gente aqui, enquanto agente da Pastoral da Terra, como agente da CPT, a gente fica indignado que a gente continua vendo que as terras devolutas, as terras públicas do Estado, continuam na mão dos grileiros, dos fazendeiros, e o povo pobre continua na luta, sofrendo todo tipo de pressão e violência. Então nós cobramos, nós exigimos do Estado que ele ache com força e rigor, e que os territórios sejam devidamente, tenham o seu processo garantido de ação discriminatória, para que ele seja arrecadado pelo Estado, para que ele seja destinado aos povos de quem direito é a terra que ele se ocorre. Obrigada. Bom dia, a CPT. Regio, vamos lá. Regio, vamos lá. Regio, vamos lá.